A conferência acontece a cada dois anos e é um momento que o município tem de desenvolver ações na área da criança e do adolescente, elaborando propostas e fazendo aquilo que surgiu de mais importante nos últimos dois anos, que no nosso caso aqui, o caso mundial brasileiro foi a pandemia, e a conferência vai tratar desse assunto. O tema da conferência é trabalhar a educação, trabalhar a criança e adolescente no sentido de ver o que trouxe de dificuldade, o que a pandemia trouxe que fez com que a criança e adolescente ficassem com direitos garantidos, já perdidos, a questão da educação, a questão até de alimentação, a questão da convivência social, tudo isso foi perdido na pandemia. Então, essa conferência vem no sentido de querer reparar essas perdas e com as próprias crianças, de acordo com o que elas sentiram, o que as famílias passaram, o que a educação está passando hoje, com relação a essa questão pandêmica e pós-pandêmica, desenvolver outras metodologias e fazer novos planos e trabalhar novos projetos para que a gente consiga ultrapassar isso aí e voltar a trabalhar criança e adolescente dentro da sua garantia de direitos. No caso desta conferência especificamente, envolve principalmente a criança e o adolescente, a participação deles vai ser maciça na conferência, como eu já disse agora há pouco na reunião, nós somos coadjuvantes, eles são os atores principais e todas as escolas municipais estão envolvidas. A gente fez um trabalho enquanto comissão aqui com o pessoal da SPA, da PAI, da Pastoral da Criança e nós elaboramos uma programação onde toda a sociedade está envolvida, principalmente a escola, a criança, o professor e as entidades que atendem crianças e adolescentes. Qual a importância que você está colocando também os alunos dentro desses debates? Porque a conferência é para eles, então os alunos estão hoje, mais do que ninguém, sabendo das dificuldades que eles passaram e principalmente do que está sendo voltar agora para a sala de aula, ficando dois anos em casa, com aulas online. Para eles tudo isso foi uma novidade, quer dizer, para todos nós e essa retomada está sendo difícil, tanto para o aluno como para o professor, então essa conferência foi pensada para eles para trazer qual é a percepção deles enquanto seres de direitos com relação a essa pandemia, o que eles passaram e quais são os planos para o futuro. Ele já foi um trabalho lançado no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a partir dali foi montada uma comissão onde a gente já teve uma visão, uma vontade de trabalhar justamente com o pessoal da educação envolvendo as escolas e a criança como ator principal dessa conferência. Nós temos uma cabeça de adultos e pensamos como adultos, né? E isso é muito importante também para uma conferência, até para a elaboração de um documento. Mas a criança também tem a sua forma de pensar, o seu jeito de se expressar, ela também tem sonhos que podem ser transformados em direitos, né? Talvez, se a gente for analisar e for ver, diante da sociedade, a necessidade. Então, a gente já tem, já fizemos uma reunião com todos os pedagogos das escolas e houve uma boa participação, uma boa resposta também das escolas e entidades. Antes, eles vieram, levaram, a gente distribuiu os eixos, né? Entre eles, eles levaram, já fizeram um trabalho de base com a criança e o adolescente lá da sua entidade. Hoje, nós estamos aqui para fazer uma partilha, viemos, né? Fizemos a partilha desse trabalho, tivemos um feedback muito bom, né? Dos trabalhos que eles já realizaram. E agora, o terceiro, o quarto passo seria o dia da conferência mesmo, essa participação deles, trazendo as propostas que nós ainda não conhecemos, as propostas deles que a gente vai conhecer no dia da conferência. Então, o dia da conferência, eles vêm com as propostas deles, as metodologias de apresentações dessas propostas, e daí a gente vai transcrever essa proposta de uma forma técnica, sempre mantendo-nos fiéis à origem da proposta que vem da criança e do adolescente. Então, seria essa a nossa metodologia de trabalho. E a gente está bem otimista, né? Porque a gente teve uma resposta de... Quando a gente convocou, a gente teve uma resposta. A gente sabe que em conferências, muitas vezes, tem uma pouca participação. E nessa, a gente está vendo a participação ativa dos educadores, dos coordenadores pedagógicos envolvidos e querendo fazer um bom trabalho, querendo trazer a voz da criança e do adolescente para dentro da conferência. A conferência será realizada no dia 28 de novembro, na parte da manhã. Então, a gente inicia com o café, já vêm as representações das escolas, né? Que já estão sendo escolhidas, elegidas. E aí, depois, segue uma palestra sobre a conferência, que seria uma fundamentação teórica, né? Sobre a conferência para os participantes. E, a seguir, nós já iremos para os trabalhos, para a apresentação das propostas que já estão elaboradas. Esse é o diferencial das outras conferências, que, nas outras conferências, a gente fazia a formação no dia, fazia também os trabalhos em grupo no dia e também a elaboração das propostas. E, essa vez, ele já vem com as propostas elaboradas e a gente vai só fazer uma apresentação e votar aquelas propostas que são, de repente, mais importantes, porque todas são importantes. A gente vai ter que votar por ordem de importância aquelas que são mais importantes para levar a nível estadual. E, da esfera estadual, vai para a esfera federal. E, de repente, dessas nossas propostas, o sonho é que se transforme numa lei, numa garantia de direito, num patrocínio, financiamento também de direito, né? Para a criança e o adolescente. E, da esfera estadual. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti